Fala pessoal, hoje vamos falar de um pássaro crepuscular muito conhecido, o jassanã. Esse pássaro é da família dos jacanídeos, aliás é o único representante brasileiro dessa família de aves paludícolas. Essa família tem muitas espécies de pássaros, e hoje você vai ficar sabendo sobre sua alimentação, fisiologia, comportamento, reprodução e ecologia. O nome jassanã tem origem no tupim e significa pássaro muito barulhento. Essa ave pode ser chamada de vários nomes dependendo da região, pode ser chamada de piaçol, ferrão, japiaçó, japiaçoca, tuchuruco, piaçó e água piaçoca, marrequinha, cafezinho. Em Minas é chamada de enxofre, casaca de couro, piaçoca e menininho do banhado. Os indivíduos adultos têm comprimento de cerca de 23 centímetros, bico amarelo e um esporão ósseo de cor amarela ou vermelha em cada uma das asas, que servem para defesa e ataque igual nos queroqueros. Esses esporóis são muito afiados. A plumagem da jassanã é negra na cabeça, e o corpo é de cor marrom escuro. Ela possui lobos membranosos frontais e laterais vermelhos na cabeça, que contrasta com bico amarelo. Isso chama muito a atenção nelas. Essa ave esbelta tem muitas adaptações para distribuir bem o seu peso ao andar sobre a vegetação flutuante como corpo leve, pernas finas e longas, dedos também muito compridos e delicados, unhas afiadas e elásticas, e no dedo que fica para trás a unha é bem mais alongada. Essas características a ajudam a andar sobre as macrófitas melhor do que qualquer outra ave. Com isso ela consegue explorar um nicho ecológico pouco disputado por outros pássaros. Seus voos são curtos, elas não conseguem permanecer voando por longos trajetos comparados a outras aves. Esse gênero é encontrado em todo o Brasil e outros países das Américas como Equador, Guianas, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, Peru e Chile. Em outras partes do mundo como Austrália e África as outras espécies são chamadas de passar Jesus por andarem na superfície da água. Sua população aumenta no período das chuvas devido a maior oferta de habitats e comida para elas viverem com qualidade. Também podem fazer migrações. As aves do sul, por exemplo, fazem migrações para o Brasil central. Em São Paulo podem ser avistados no Parque Ecológico do Tietê. É uma ave paludícola, ou seja, só vivem em ambientes úmidos como pântanos, charcos, varzes, brejos, lagoas, beira de rios, açudes, lagoas costeiras, banhados, estuários, pastagens alagadas e manguezais mas sempre dão preferência a lugares de água mais doce. Com seus longos dedos ela consegue facilmente andar por cima das plantas aquáticas flutuantes como água-pés e ninféias onde buscam seus alimentos. Elas ao contrário da maioria das outras charadreiformes que vivem em águas salgadas, a jassana vive em águas doces. É uma ave aquática que não nada, até são capazes de entrar na água para se banhar mas passam a maior parte do tempo no seco. Elas disputam espaço e recursos com outras aves aquáticas como os ralídeos e ambos dependem das chuvas para se reproduzir. Também competem com indivíduos da própria espécie. O display de defesa delas conta com gritos constantes que aumenta com a aproximação do intruso e abertura de asas para mostrar a coloração amarelada além de fazê-la parecer maior. Isso é uma técnica eficaz usada para expulsar outros animais de sua área. Existe muita competição por espaço entre os indivíduos da mesma espécie pois o nicho ecológico delas é limitado principalmente quando as águas estão baixas na estação seca e muitas acabam sendo impedidas de reproduzir por falta de espaço e alimento. Os jassanas ficam estressadas quando percebem a presença de outras espécies de aves predadoras como a corruja buraqueira, carcará, quero-quero e ano branco. Só o canto dessas aves já as deixam nervosas pois representam perigo para ela e seus filhotes. Na natureza elas são predadas por sucuris, jacarés, lontras, trairões e aves de rapina, mas os predadores em geral preferem seus ovos. O frango d'água e outras aves também podem predar os ovos. Eles têm muito medo de falcões e quando esses voam acima o indivíduo que o vê vocaliza para alertar os demais membros de seu grupo que se abaixam e esperam a ave de rapina ir embora, existem outras subespécies de jassanas como Jacana jacana melanopirja, ocorre lá no oeste da Colômbia até o oeste da Venezuela. Jacana jacana ipomelayana, ocorre no centro e oeste do Panamá até o norte da Colômbia. Jacana jacana escapularis, vive nas terras baixas do oeste do Equador e no noroeste do Peru. Jacana jacana peruviana, ocorre no nordeste do Peru, no baixo rio Caiali. Jacana jacana jacana, ocorre no sudeste da Colômbia até as Guianas, Brasil, Uruguai e norte da Argentina. Jacana jacana intermedia, que vive na Venezuela. A alimentação destas aves é onívora e pode variar de acordo com os recursos disponíveis na região onde vive. Esse pássaro come insetos e suas larvas. Também come anfíbios, gastrópodes, peixes, gramíneas, sementes, frutos de buriti, vegetação aquática e até botões florais de orquídeas. Quando a flor está aberta, os invertebrados constituem a maior parte de sua alimentação. Ela fica revirando as folhas das ninféias atrás de pequenos animais que vivem por ali. Nas estações de alimentação as fêmeas são mais agressivas e expulsam os machos de seus locais com bicadas. Elas ficam cerca de 80% de seu tempo procurando comida em meio à vegetação. Tem muita facilidade em retirar organismos das superfícies inferiores das folhas e das raízes das plantas. Também podem usar a estratégia de ficarem paradas esperando as presas passarem. Jovens e adultos possuem a mesma facilidade de capturar alimentos, pois usam as mesmas estratégias de caça. Essas estratégias são instintivas e já nascem com eles. Já nascem sabendo fazer o forrageamento da vegetação. Quando fazem o forrageamento em locais lamacentos ou bico e os lobos membranosos, ficam sujos com risco de contaminação por parasitas. Também caçam em lugares que já estiveram submersos, pois quando a água vai embora insetos e pequenos peixes ficam aprisionados ali. Quando o nível da água está mais alto, a maior parte de sua alimentação é constituída de plantas. Quanto às suas vocalizações, tem um canto muito característico que qualquer um que já esteve no brejo já ouviu. São pássaros relativamente sociais. Ela usa diferentes tipos de vocalização para comunicação. Quando encontra grande quantidade de comida ela através de um canto específico, avisa a todos os seus colegas para que venham se alimentar. Tem canto de aviso de perigo, recolhimento de filhotes, grito para expulsar forasteiro da mesma espécie, pios emitidos pelos filhotes e chamado para casalamento, e solicitação de ajuda para defesa do território. A maioria das espécies desse gênero de avisa apresentam de morfismo sexual diferenciado de outros animais. Nas jassanas as fêmeas são maiores que os machos, mais agressivas e ornamentadas além de formarem hrens com 3 a 6 machos. A aparência externa é quase que determinante na obtenção de território e passeiros. Nos meses mais quentes e úmidos eles fazem suas atividades reprodutivas. Quando vai chegando a época de reprodução os mais fracos vão sendo expulsos pelos mais fortes, para que estes possam selecionar os melhores locais para fazerem seus ninhos. A reprodução se inicia pela marcação de território, construção dos ninhos e postura dos ovos. Quanto maior a fêmea mais machos ela atrai, os ninhos têm formato de círculo e costumam ficar de 15 a 40 centímetros acima da água. O macho é que choca os ovos. A postura de ovos costuma ser nos meses de setembro, outubro, novembro e janeiro, mas isso varia de acordo com a região. Em outras regiões pode ser nos meses de março a agosto. Depois de postos os ovos os machos forrageiam com menor frequência, pois está mais ocupado com a incubação. As fêmeas produzem ninhadas para vários de seus parceiros. Em geral põem 4 ovos, que são chocados durante 28 dias. E os recém-nascidos já podem andar sobre as plantas. Assim que os filhotes nascem, eles são cuidados pelos machos até os dois meses de idade. Quando já conseguem voar, o macho cuida dos filhotes, enquanto a fêmea defende o território, o que caracteriza uma inversão de papéis nesta espécie. Mas diferente do que acontece nos seres humanos, os machos não são prejudicados nesse sistema, pois eles nunca criam filhos de outro macho. E a fêmea é realmente mais forte e capaz de fazer a proteção. Os predadores frequentemente saqueiam seus ninhos. E até o terceiro dia de vida boa, parte dos filhotes já foram devorados. Para qualquer ave aquática um dos maiores desafios é encontrar um local protegido para fazer os ninhos. E proteger os filhotes de ataques. Os ambientes onde estas aves vivem costumam não proporcionar bons esconderijos. Às vezes até animais herbívoros, como capvares e gados, podem destruir os ninhos sem querer. Os juvenis têm mais capacidade de se camuflarem devido às suas cores menos chamativas. Os pintos deixam um ninho logo após a eclosão. E têm penas castanho claro, com faixas escuras no dorso. E na fase juvenil têm sobrancelhas grandes e brancas e uma lista negra atrás dos olhos. Eles têm as costas marrom acinzentado e da garganta até a barriga as penas são mais brancas. Esses jovens são tão diferentes dos países que parecem ser de outra espécie. Quando um intruso se aproxima do ninho o macho usa a estratégia do despistamento. Ele se afasta discretamente e quando já está a uma boa distância do ninho começa a gritar e mostrar as cores de suas asas para desviar a atenção do predador. Ou ele vocaliza e voa para longe de seus filhotes junto com outras aves adultas. Enquanto os jovens se abaixam e se escondem na vegetação com sua ótima camuflagem. Essas situações geram muito estresse nos animais. Quando a fêmea está ali ela também ajuda. E o casal faz de tudo para afastar o intruso através de sinais de agressão. Chegando até a ficar a um metro de distância do invasor. Os pais podem fingir que estão machucados para o predador ir atrás deles e afastá-lo dos pintos. Lutas corporais são raras. Pois os displays de defesa e ataque já são suficientes para evitar os confrontos. Quanto mais o intruso invade seu território. Mais eles emitem um grito estridente. Fazendo exibições dos esporões e até perseguição aérea se necessário. Em uma possível luta usam os esporões em muitas bicadas. As fêmeas são as mais agressivas. E se você gostou deste vídeo deixe seu like e se inscreva no canal. Comenta aí qual deve ser o tema do próximo vídeo. Até a próxima.